Cena 1, tomada 2, ação O que a gente sempre é o filme do ano e nada vai mudar Amor, por favor Diz que vai ficar comigo mesmo se você esquecer quem eu sou Que eu vou cuidar De você com todas as minhas forças, cuxa o que custar, eu juro que eu vou Minha vida é muita coisa, tipo o tempo todo, às vezes até explodo nunca com você Pois também acalmaria até naqueles dias, que são filmes de ação passando na TV Mas se você quiser a gente pode ser, tipo MJ e Peter pula pelos prédios Não tenho poder nenhum, mas eu tenho você, que tem o poder de sempre me tirar do tédio É um privilégio poder te olhar, é mais bonita que qualquer efeito especial Faz eu me sentir mais forte que o Hulk, me diz qual é o truque pra ser tão sensacional Porque a gente junto é o filme do ano, a gente junto sempre é o filme do ano Porque a gente sempre é o filme do ano e nada vai mudar E aí E aí E aí E aí E aí E aí